Bem malta do aço, vocês já estão a ver que se está aqui o Joca, está a turbina, está a sempre turbina. O que é que a gente vamos andar hoje? O Joca quando vem cá, vocês já o conhecem, já filmamos aqui, dois carros? Três carros, o GT Turbo, aquele Slipper e o 5 Track Day, já filmámos, três carros, pronto, sempre que o Joca vem cá é sempre ou a Renault ou a Turbo ou alguma coisa assim, por aí, dentro do old school. Então, hoje o amigo Joca traz-me aqui um Renault 11 Turbo, basicamente, trocando por miúdos, é uma mecânica semelhante à do Renault 5, é uma mecânica igual à do 5, do 5, mas noutra carroçaria, carroçaria é esta, que o carro não é do Joca, é de um cliente do Joca, porque o Joca agora, é tudo o que é GT Turbo, o homem a barbata tudo. Quase tudo, ou algumas coisas. É, ficou o number one aqui, portanto, se vocês tiverem Renault 5, entre outras coisas, mas a especialidade, é simples, 11... Especialidade, salvo seja, sou curioso, não sei o que... Não interessa, não interessa, mas o que é certo é que eles saem de lá e saem todos à maneira. Tem saído. Este carro é de um rapaz que já veio aqui ao canal, com um Subaru Branco, se vocês procurarem aí nos meus vídeos, um Subaru Branco, com jardazinha da boa, este carro é dele. O rapaz queria um carro old school, ok? Comprou este 11, não estava nas melhores condições, foi aqui para o Joca e agora está em perfeitas condições. Vocês fiquem por aí, aqui o amigo Joca vai contar a história do carro que não é dele, mas foi ele que meteu as luvinhas e pá, pronto, agora só para vocês, ele espirra, não está? Temos, já está, mas temos um turbo e não temos um pouco, temos, calma, calma, ele ficou com um pózinho fora do origem, certo? Com um pózinho fora do origem. Fora do origem. Alguma coisa. Ah, sim. Mais um cheirinho. Oh, não vais a querer descolar, vá, vá, fiquem por aí, o amigo Joca já vai dizer como é que isto lhe descolou as mãos, o que é que ele fez e como é que ele está. Como é que ele está. Siga! Tchau! 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 Amigo Joca, bom brincadão mais uma vez pá, és uma velha raposa aqui do meu canal, desde a altura que eu praticamente só tinha uma câmara ou duas, agora também não tenho muitas mais. Até algumas. Ah não, agora já estamos aqui, já parece que estamos no Big Brother. Olha, tu já eras conhecido pelo gajo dos Renault 5s, GT Turbos, mas enraizaste-me mesmo nessa cena, começaste a fazer mais para a malta, digamos assim. Exatamente, pá, comecei a fazer uma coisa ou outra por brincadeira, entretanto depois passo a palavra ou pede, pá, e acabei agora por dar um bocadinho mais dentro disso. Pois tu, basicamente, este é o tipo de mecânico, claro lá, como ele diz, não é um mecânico, mas é o tipo de mecânico que nem precisa publicidade, eles próprios vêm ter a ti. Vêm ter a mim, as coisas estão bem feitas. Pois, era o que eu ia dizer, sai um sai bem, o outro sai bem, resumindo, nenhum tem saído mal. Não, até agora não, felizmente. Portanto, a malta vem ter a joca e a joca tem até, digamos, é uma coisa que tu fazes mesmo com gosto. É uma coisa que eu faço com gosto, é uma coisa que eu faço só ao fim de semana, é sábado. O teu part time? É o meu part time, durante a semana tenho outra coisa para fazer e então durante a semana vou me entretendo nisto. Vai dando para fazer aquilo que eu gosto e para ganhar também alguns troços. Claro, claro, então, exatamente. A malta fica bem servida, tu estás a trabalhar numa senda, vá fora de horas e acabas por despender tempo familiar e etc, mas sai numa senda que tu gostas. Exatamente. E ficamos, e ganhas alguns cobres para depois gastar no teu jeito e turbo. Uma mal lava a outra, as duas lavam a cara. Claro, para tu gastar depois no teu jeito e turbo, bem uns cobrezinhos extras. Olha, fala-me deste carro, este rapaz contactou-te inicialmente porquê? Porque o carro estava avariado? Este rapaz chegou a mim através de uma outra pessoa conhecida minha, o rapaz comprou este carro na madeira, veio de barco e segundo a história que ele diz, o que o José me diz, é que fez 7 km e o motor partiu. Sério? Ou seja, o carro chegou e ele foi buscá-lo? Ele foi buscá-lo, creio que antes disso ainda deu um problema de caixa, que acho que o irmão dele andou com o carro, mas depois o José veio da Suíça, fez 7 km e o carro morreu. Morreu de quê? O carro chegou a mim todo desmanchado, já com o motor todo na mala. Ah, ia entregar-te um Lego. O Lego, olha, monta-te, não sei se os parafudos estão aí ou não, desarrasca-te. O carro vinha muito mau a nível mecânico, cambota arriscada. Então tu fizeste mesmo tudo? Fiz tudo, este motor foi feito do zero com o material todo novo. Ok, então ele chegou, ou seja, o José nem teve tempo de estragar nada, ele já vinha estragar? Isto não se estraga assim de um momento para o outro. Pois, o José basicamente comprou um carro sem o ver? Ou ele chegou lá e vê-lo? Não, não, supostamente não. Comprou o carro, olhou para o carro, o carro tem bom aspecto a nível exterior e interior, e olhou para o carro, pronto, achou que era um negócio adequado, o motor supostamente tinha sido refeito lá, pronto, e mandou vir. Mandou vir, quando chegou cá. E quando chegou cá, teve uma surpresa. Ficou agarrado ao menino. Ficou agarrado ao menino. Ficou agarrado ao menino. E tu, recebeste o carro todo já... Todo desarmado. O José falou comigo, pá, já acabei lá aquilo que consegues fazer. Eu comecei a olhar para o material e disse, pá, aqui não há nada para fazer. Cambota arriscadas, bomba de óleo com demasiada folga já, a cabeça, depois mais tarde, ou seja, já vinha furada, começou a dar passagem, ou seja, o carro vinha num estado. A nível elétrico também, faróis, tudo atamancado literalmente. Não, não, o Joca contou-me uma dos faróis. Fora de vídeo, depois vais ter que contar aqui no vídeo. Conta-me essa dos faróis. O que é que se passou ali no farol esquerdo? Os faróis literalmente de todo lado cortaram os fios da ficha e foram buscar corrente mínimos, médios e máximos o outro farol. Ou seja, uma ficha de um farol estava a alimentar os dois faróis. E como essas muitas, como essas muitas. Ou seja, o carro ficou, pá, a nível mecânico, a nível elétrico estava mesmo muito mal. Mesmo muito mal. Mesmo muito mal. O Joca também me contou aqui uma, curiosa, só mais uma lá. Só mais uma, que foi a do desenvolvedor traseiro. O que é que se passou com o desenvolvedor traseiro? São duas das que eu achei mais divertidas. Eu tenho para ficar aqui a agistar. A malta pode não acreditar que isto é tão surreal. Que isto é tão, pá, dia de manhã saio com o carro, vidro traseiro embaciado, Pá, ligo o desembaçador e começa-me a trabalhar um todo. Hahahaha. Cranca, cranca, cranca. Mas o que é que aconteceu aqui? Pá, parei, desliguei o carro, ligo o carro só na primeira ignição. Carregas no desembaçador. Carregas no desembaçador. Carregas no desembaçador e o carro pega tipo um start antecedor. De repente passaste a ter um S2000 no desembaçador. Só para ver como é que o carro vinha. Foi tipo o chamado atamancado. O chamado atamancado, literalmente. O carro tem muito bom aspecto, mas a nível mecânico e elétrico vinha mesmo muito, muito mal. Ou seja, basicamente aquilo que eu aproveitei aqui foi... A estrutura. O bloco. O bloco. O bloco. E o turco. Está bem que chegamos à ideia que o turco não estava bom ainda. Pá. E o estimento já tinha sido. É o original? Não. Isto já vinha montado, dá-me a ideia de ser um T25. Pá. E uma também. Olha aqui. Já é um... A medida de cima, digamos assim. Já é um T25. Pá, foi a única coisa que a gente aproveitou. O resto refizeste tudo. Camisas, pistões, a própria camota, a cabeça foi outra também. Pá, foi tudo. Ou seja, este motor tem 600 e poucos quilómetros. E eu que está aqui no zero, tenho 675. É, eu tenho. Está na rodagem, diga-te. Está, eu tenho andado com o carro. Já lhe deste uns apertos? Já, já, já. Com o Zé pediu-me para ver se podia fazer rodagem, porque ele está lá na Suíça. Sim, para isso. Queria vir buscar o carro e já finalizado. Eu tenho andado com o carro, tenho... Afinei o carro. Pá, e agora está... Está pronto a entregar ao homem. Está. Antes de entregar-me foi uma coisa que o Zé tinha me pedido. Como ele está fora, se eu podia filmar o carro... Pois. A gente tem cá a pedido dele basicamente. Sim, foi. Basicamente a gente veio cá porque o Zé insistiu bastante. Não, o carro não sai daí. Sem ser filmado. Sem ser filmado. Por várias razões. Uma. Eu nunca tinha filmado o 11. Já tínhamos tido 5 e tal. Mas o 11... Apesar de ser a mesma mecânica. Acabou-se por ser um outro carro, não é? Sim, sim. E o rapaz queria ficar com uma recortação do carro. Acabei de fazer e pronto. E documentado. É sempre bom ser documentado porque ele o fez. E mesmo para ele fica com... Ele tem o histórico todo daquilo que foi feito na mecânica. Tens lhe mandado essas pautas todas. Normalmente quando é assim esta malta eu mando sempre... Aquilo que estou fazendo, vou mandando. Para eles ficarem também com... Que é muito fácil. Tu estás a pedir dinheiro, mas depois não justificares. Pois sim. Pedir é fácil, não é? Então vou mandar. Olha, agora fiz isto, agora fiz aquilo. Se calhar aconselhava a meter isto, a meter aquilo. E vou mandando para as pessoas. Posso? Então. Não há nada como um carrinho velho, meu. Carrinho velho. Mesmo assim sair de quinta... Já está bem. Sai bem, meu. Tem peito. O ponteiro original de pressão turbo está a ir um bocadinho mais do que ele é de fábrica. Tem um bocadinho mais de pressão. Ele de origem faz 0.7. Ele está a fazer um ponto 2. Então a nível de diferenças para a original, o que é que temos aqui? E temos o turbo medido acima? Temos o turbo medido acima. Temos coletores de escape independentes. Ok. Em inox. Temos radiadora em alumínio dupla capacidade. Do IC? Do IC. E temos linha em 63 completa. E hoje? Desde a cidade do turbo até atrás. E tem escape? É que ele é silencioso. É silencioso. Tem uma panela de 63. Mas é de rendimento? É de rendimento daquelas STC. Não se note. Fica discreto? Não sei se vocês no vídeo vão conseguir perceber. Mas o carro está mesmo a puxar. Ouve-se mais. O sopro. O turbo. Eu acho que isso não vai enquanto não vem a velocidade. Sim, as velocidades destes carros nunca acompanham o ritmo, mas a malta já sabe, um carro que também vem assim, não é? O engraçado é que isto está para afinar-se a velocidade, ou seja, a velocidade que a gente tira, se quiser, pode chegar e meter 200. Mas não interessa, o interesse aqui é que a malta vê o seguir de rotação e nota-se é que o carro vai a subir e vai subir com vontade, não vai aquela canseira, vai subir numa boa, numa boa mesmo. Olha, e o nosso amigo dono, proprietário, qual foi o feedback que ele te deu, o carro é para ficar assim, ele depois quer fazer mais alguma intervenção? Por enquanto é para ficar assim, não se meteu já um turbo, como este está bom e o investimento que ele teve aqui ainda foi algum, quer depois mais tarde se calhar meter aqui já um turbo torlandês, uma coisa já melhor assim. E o carro vai ser para ficar cá ou ele vai levá-lo no passo isso? O carro acho que é para ficar cá. É para ficar cá, quando ele vier de férias pega no carro e anda e dá uma voltinha. E tem cá uma turbaçazinha para andar, bem bom, bem bom. É este motor, o rapaz decidiu manter o motor dele, não quis fazer um revolve como a malta agora lhe chama. Não, não, não quis fazer, porque na altura falei com ele, pronto, já nível de preço também era diferente de valores, então quis deixar original, mas com este pimentazinha aí está. A cabeça levou uns toques por dentro, que dá toda a demissão também. Ficou mais fluido. E o lés no carburador. Este já em discar às quatro rodas? Como a cinco. Como a cinco. Como a nove. É o carro, até a travar está fiche, meu. Não travava nada este carro também. Está a travar bem. Ou seja, este carro veio literalmente um bocadinho... Mal-tratado. Mal-tratado. Literalmente, todos fodidos. Mas ainda bem que esta moto também gosta de recuperar, se fosse outro não... Sim, se fosse outro, olha... Olha, meti o motor e pá, mas não, foi tudo como deve ser. Eu quis fazer mesmo reconstruir o carro. Então deve ser. Top, top, top. Tudo desencadinho, tudo delicado... Ah, o carro mexe muito bem mesmo, o carro mexe muito bem. Olha, vai ser... Vai ser... Vai ser... Roda no ar, meu. Conselhos de rodarias à malta? A malta está a ver que eu não estou a puxar muito quintas e não sei quê. Ainda não tem rodagem toda... Exatamente, é por um propósito, o carro além de poucos quilómetros, que conselhos, eu sei quais são, mas para a malta que nos está a ver, conselhos para a malta não matar estes carros desta era. Desta era. É as velocidades em quinta, certo? É as velocidades em quinta. Pá, se depois levarem pressão, se andarem com ignição de origem, pá, isto matam fácil em quinta. Pois, estes carrinhos desta época não são para fazer velocidades. Bem malta, está feito, foi mais um carrinho aqui do amigo Jó, que vocês já sabem, volta a referir e volta a repetir. Se tiverem 5, 11, 21, estes carrinhos assim, entre outros. Mas podem contratar aqui o Jó, que o Jó, vocês estão a ver. Já filmamos, isto vai ser o quarto carro e não vamos ficar por aqui, que eu quero andar no 9, que eu quero andar no 9, no patinho feio. E todos impecavelmente bem feitinhos, com aquela jardazinha, vocês estão a ver, fiável, restauradinho aqui ao pormenor e não falho. Na minha parte, fiquem bem, um grande abraço, subscrevam as redes e vou deixar na descrição também as redes que o Jó quiser que eu deixe. Facebook, Instagram, o que for, a gente deixa ali na descrição para vocês o contactarem mais rapidamente. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até à próxima. E um grande abraço. Bem, malta, para quem ficou até ao fim, vamos só puxar aqui um puxozinho parado ou a andar? Ah, pode ser parado. Parado sim, mas eu não... Só um cheirinho para a gente ver como é que era tudo. Ficou desigatado. Ficou ao meio. Mas é ali a primeira. Ficou ali a primeira, mas ficou ao meio. Fiquei a segunda e meia. Deixei a segunda e meia. Mas vai malta. Acontece se fosse outro gajo que cortava e não podia no vídeo. Eu ponho não vai mal. Faz parte. Faz parte. Fez segunda e meia também conta. É a araia da caixa. Fiquem bem. Grande abraço. E agora sim está feito. Gajo. Tchau. Tchau. Tchau.